Oferecimento Gorila Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem, gente, eu resolvi que eu vou mudar o programa Não quero mais fazer do jeito que eu estava fazendo, não Agora eu quero conversar com as pessoas que eu acho muito melhor E aí sabe quem topou? Diretora do programa Quer dizer, diretora do programa É uma diretora da TV, meu bem Ô, Margrethe, antes da gente começar Me fala, como é que eu vou soletar Como é que eu falo o seu nome aqui? Qual a pronúncia? Margrethe Blanco Rolchum Não, é difícil, né? É Rolchum Ah, seu letrou certinho Nossa, que barato, muito bom Menina, eu te chamei aqui para a gente ficar batendo papo hoje Você não está fazendo nada mesmo, né? Não está fazendo nada, fazendo a vida Ela não tem trabalho lá em cima, é um desespero Menina, mentira, eu consegui hoje, viu? Já tem tempo Hoje eu consegui Margrethe, vamos começar contando essas histórias para a gente aí Que será seu em Sinop, né? Exatamente, Sinop, interior de Mato Grosso É, você nunca me convidou para ir lá, né? É longe, viu? Você gosta de Mato Não tem problema, não, meu amor, não Maravilha A gente sai daqui e vai para um lugar desse, é maravilhoso Não, eu te convido para ir para a Sinop É bem legal lá É? Uma cidade bem gostosa Que maravilha coisa, eu obriguei ela a combinar, né? Você é sagitariana? Signo gente fina, né? Olha, eu acho que é, mas tem umas coisas Depois eu te falo Ah, tá Bom, eu não entendo muito bem não, mas já ouvi algumas pessoas falarem Margrethe, você se formou, que bacana Esse ano, não foi? Exatamente Jornalismo E conta para mim a história de Miss Sinop Ah, foi uma história muito engraçada Na verdade, eu já trabalhava como modelo já em São Paulo Vim para São Paulo com 16 anos, né? Morar com um monte de mulheres aí Uma experiência super bacana E fui visitar a minha mãe todo ano, como sempre acontecia, né? Só que na última, na segunda vez que eu fui visitar ela em 2006 Tinha uma inscrição lá de Miss Sinop Só que eu não estava sabendo Fiquei sabendo do concurso quando eu cheguei lá, né? E também fiquei sabendo que estava inscrita no concurso Você já estava inscrita no concurso? Já estava inscrita no concurso E foi ideia do meu irmão, né? Eu tenho um irmão gêmeo E ele acabou me inscrevendo no concurso E o concurso ia acontecer dois dias depois da minha chegada Eu falei, ah, tá, eu tenho dois dias Então, para saber o que é Miss, né? O que é concurso de Miss? Porque, na verdade, eu sabia o que era modelo e tal Mas nunca sonhei em ser Miss Nunca foi assim de, né? Nem sabia que existia concurso de Miss Eu era totalmente por fora em relação a isso Mas a minha carreira era focada em modelo mesmo Que é totalmente diferente de Miss, né? Sim Miss fala, modelo não fala O modelo já é bem mais magra A Miss já pode ter um corpo mais, né? Volumoso, musculoso e tudo mais E... Então, assim, é um pouco diferente, né? Miss tem que ser bastante simpática A modelo não pode rir, não pode fazer nada, né? Então... Foi bem diferente, assim Mas foi uma experiência bem bacana E acabei ganhando o título Você ganhou De Miss, exatamente E aí tinha esse concurso Para depois você ir para outro Era uma seleção de meninas em vários lugares, é isso? É, então tem a seleção Que aconteceu em Miss Sinop Então você vai representando Você vai como Miss Sinop Representando Sinop Para o estadual, né? Então você vai ser Miss Mato Grosso Então, para isso, você precisa representar uma cidade Entendi Do estado Então eu representei Sinop Como eu ganhei lá, né? Fui para Mato Grosso Miss Mato Grosso, o concurso Para representando Sinop Que aconteceu em Cuiabá Que é a capital de Mato Grosso E aí você ganhou esse Ah, esse eu não ganhei Não, esse eu não ganhei Eu fiquei em terceiro lugar Quem ganhou foi a Miss Gente, em terceiro lugar Que essa mulher luxuosa, né? Quer dizer, você vai para um concurso Que nem sabe que está inscrita Exatamente Ganha Vai para o outro E tira terceiro lugar Terceiro lugar, né? Que chique E essa experiência como modelo, hein, mate? Ah, foi bacana, né? Eu acho que foi o início de tudo Eu falo assim O que eu sou hoje O que eu conquistei hoje Em relação a tudo Assim Foi devido a essa decisão Uma decisão tomada por mim Não foi pela minha família Nem pela minha mãe Muito pelo contrário A única pessoa que me apoiou mesmo Foi a minha mãe, né? Que eu tenho uma família de machista, né? Bastante homens E sempre fui assim Aquela queridinha, sabe? Mas assim Eles sempre me apoiaram e tudo mais Mas eu sempre tive o apoio da minha mãe E dos meus irmãos Meus irmãos sempre do meu lado também Então eu vim para cá E acabei ficando em uma agência de modelo Só que isso ninguém sabia Todo mundo achou que eu ia voltar para Mato Grosso Que a gente veio de ônibus Numa excursão para São Paulo Conhecer todas as agências Todo mundo achou que eu ia voltar com a minha mãe Mas não Minha mãe voltou sozinha e me deixou aqui Minha mãe teve uma semana para conhecer a cidade Tudo mais O local onde eu ia morar E acabei ficando E ela olhou para mim e falou assim Você tem a decisão de ficar Você quer ficar? Eu falei para ela o que queria Eu sabia passar, lavar Sabia me virar, né? Mas o que eu estou entendendo é assim Então você veio para cá Mas você veio para conhecer as agências Exatamente O que acontece Só que você foi escolhida para ficar Exatamente Existe um concurso De cursos, né? Que a gente fala de modelo no interior das cidades, né? Então a gente acabou Acabei fazendo o curso para entrar em etiqueta Eu queria aprender etiqueta Nunca passarela Só que no curso já vinha junto Passarela, etiqueta, vídeo e tudo mais E fotografia também Então acabei fazendo o book Tudo isso que eu não queria Eu fiz porque estava junto no pacote E depois de um ano que eu fiz o concurso Me formei e tudo mais Veio uma carta em casa Solicitando para eu vir a São Paulo E visitar as agências Fui selecionada entre várias meninas, né? Para vir Porque são selecionadas 50 meninas Então entre as 50 eu estava inscrita E acabei aceitando o convite E vim para São Paulo Só que assim Para conhecer as agências e tudo mais Mas jamais pensei que ia ficar Aquela curiosidade só, né? De conhecer a cidade grande Quantas meninas morando numa... Quando eu iniciei A primeira casa que eu morei Morei em três casas diferentes A primeira foi com... Com 30 meninas 30 mulheres Menina Para tudo Como é que mora com 30? É, bastante, né? Tem que... Porque assim, são culturas diferentes, né? São 30 meninas totalmente de estados diferentes Assim, tinha meninas do meu estado também Mas poucas, né? Que em Mato Grosso não passavam muitas meninas Mas assim, muita gente do sul Muita... Algumas do Rio também Muita gente de Minas Então assim, era 30 meninas do Brasil inteiro Então culturas diferentes Assim, é uma experiência super bacana Existe sim os problemas e tudo mais Porque você não, né? Você vive com um monte de gente E pessoas que pensam diferente de você Mas você adquire muita cultura também Com certeza E aí essas 30 meninas Lá se viravam para cozinhar Para lavar roupa Você tem noção? A situação é engraçada Nessa casa Tinha um fogão Aqueles fogão que a gente faz Para... Quando a gente vai acampar De duas bocas Esse era nosso fogão Para 30 meninas Eu falei Nossa senhora 30 meninas vão cozinhar Num fogão de duas bocas Como é que a gente vai fazer isso? E o que a gente fazia? Então a gente fazia miojo Que era 30 minutos 30 minutos para cada menina Então a gente conseguia almoçar E em uma hora Uma hora e meia Todo mundo conseguia fazer seu almoço Ou seja A gente ia lá Colocava o miojo para esquentar E fazia o miojo E a gente tinha 3 minutos para fazer isso E bafon saia? Ah, sai, sai Tinha uma coisa de pegar? Uma roupa da outra? Tinha essas coisas? Então, na verdade Existia união, né? Não é nem questão de pegar e tudo mais Existia a união das meninas Assim, a gente empresta A gente ajuda E não só roupa Comida Passagem A gente se vira A gente se ajuda Porque a gente só tem a gente ali Eu e as meninas Você e as meninas E a agência que auxilia você com certeza Mas no dia a dia Você tem que ter uma companheira Alguém e tudo mais E a sua mãe não está aí Os seus pais não estão aí Então você precisa fazer amizades Então, assim, adquiri várias amizades Várias E irmãs, assim, que eu nunca tive Tenho irmãos Mas adquiri, assim, irmãs que eu nunca tive Então, muitas amizades aconteceram demais É, e tem que ter muita raça, né? Tem que Não é fácil Você tem que ter raça Porque como é que você sai Principalmente você Que você sai do interior Eu fico imaginando aqui Que se você só tem irmãos Por mais que dêem força Tudo ciumento, né? Não é uma coisa bem assim Você tem um irmão gêmeo Exatamente Que é lindo, por sinal Que eu vi no seu casamento Um casado, hein? Ele é casado Ele é casado É isso que eu ia falar O rapaz é casado Bonito Ele faz tudo primeiro que eu Ele casa primeiro Ele aprendeu a dar de bicicleta Primeiro que eu Depois eu vou atrás Então é esse e o Fernando Esse e o Fernando Que é quatro anos mais novos E pai, né? Que tem ciúme de filha Essas coisas Então já começa tendo Pai, tio, avô Mas aí você tinha sua mãe na frente Pra segurar essa onda E dar uma cobertura pra você ir Mas ainda assim Com a mãe dando cobertura Você tem que ter uma raça bacana Pra chegar num lugar desse Com um monte de gente Não, porque assim O que acontece, né? Depende muito mais de você Do que dos seus pais Porque assim Os pais deixam você, né? E assim A minha mãe falou Você quer ficar? Eu falei que queria Então assim, mas eu já sabia Tudo que eu poderia Assim, você não imagina Mas você já sabe mais ou menos Então assim Eu já cozinhava pra minha família Eu já lavava a roupa Eu já limpava a casa inteira E tem meninas que não Elas não têm esse costume Que não estavam acostumadas Então em um mês Trinta meninas viravam dez Porque era saudade Não conseguia lavar a própria roupa Então tem muitas coisas assim Bem pequenas São coisas assim Que eu acho que Pra uma pessoa que quer morar sozinha É uma coisa básica Então por causa dessas coisas Acabavam as meninas Desistindo da carreira Entendeu? Então tem muita coisa A saudade é uma principal Que aperta, com certeza E aí eu fico pensando também Magre, de que assim Desse monte de meninas Poucas meninas Conseguiram alguma coisa Poucas, poucas Porque no caso A agência ela ajuda No apartamento Ela tá ali ajudando Aparece trabalho Vocês vão fazer E tudo mais Mas você tem que entrar ali Com essa consciência De que não são todas que vão Não, é E é uma consciência Que eu sempre tive Por exemplo Sempre quando eu posso Eu passo pras meninas Nunca parar de estudar Uma coisa que eu nunca fiz E tenho várias amigas minhas Que pararam de estudar E hoje assim Não que não Hoje elas trabalham Tem a profissão de cada uma Mas não é uma profissão Que, entendeu? Que poderia ser melhor Se caso elas continuassem estudando Sim, com certeza Então uma coisa que eu nunca fiz Foi parar de estudar Então enquanto eu estudava de manhã Trabalhava à tarde, à noite Faltava muito nas aulas Mas sempre fazia amizade Com os professores Explicava a situação Então eles entendiam Sabe? Eu moro sozinha Preciso estudar Não posso parar de estudar Mas preciso trabalhar Então assim As faltas Isso era a questão realmente De conversar com a diretora Então assim Não tinha motivo Para não estudar Então vai muito Da determinação de cada menino Então eu acho importante Porque assim Você não pode se iludir Entendeu? A vida real Ela é outra Embora seja uma profissão Meio que de glamour Não é Uma coisa meio Que te leva a uma ilusão Querendo ou não Você Todo mundo pensa isso Mas não é fácil Nos testes, entendeu? De salto alto Ficar bonita o tempo todo Nossa, imagina É complicado mesmo Porque eu percebo Isso em você Que você é super bonita Mesmo Aliás É muito comentado Aqui na TV O povo entra O povo é abusado Esse povo que entra aqui É abusado Vou te falar Porque às vezes entra a gente Aqui Quem é? Eu só fico olhando Vou te chamar de ADC Tu vê o que vai ser bom Para você Meu bem O Magdi O Regis Aqui de São Paulo Está perguntando Se você dirige Que programa aqui? Então aproveita Essa pergunta Para a gente já dar Mais informação A Magdi Ela não dirige o programa Ela é diretora da TV E ela tem um programa na TV Tem também O blog da fama Que vai ao ar na sexta-feira Toda sexta-feira Com o Nil Fernandes E a Eliana Calado Que a gente fala de Celebridades Sofocas Ah, vocês falam da sofocas Mas também do meio da internet Celebridades do meio da internet E também do meio da televisão Que o pessoal conhece Mas assim Respondendo Eu auxilio O Regis que perguntou Eu auxilio Os programas Hoje na casa A gente tem Mais de 30 programas Aqui na Dia TV Então assim Precisa de alguém Para auxiliar Cada um deles Então De uma maneira assim Indireta Acabo com certeza Dirigindo Com certeza Com a experiência Que tem dos outros programas Que tem aqui Do seu e tal E quando entra alguém Você de repente já pode Olha, você me auxiliou muito No primeiro, né? Que eu fazia o café com papo, né? É verdade Magdi Eu já vou te pedir um pouquinho Antes da gente continuar Com esse bate-papo aqui Para eu agradecer Essa pessoa é povo abusada aqui Já te falei, né? Tem um link Para você ensinar Para mim Para que Se eu estou fazendo programa, gente? Eu quero agradecer Os meus apoiadores Tudo bem, Fê? Letícia Valim Estética e Bem-Estar Que é um luxo Eu já falei Eu já falei Esse povo aqui Fica tudo amigo meu É tão bom isso, gente Doutora Elódia Ávila Que é cirurgia plástica Com especialidade Em ortomolecular A Miriam Do Espaço Sagrada Beleza Que também é Um luxo E está vendo Você está passando Você está passando aí embaixo O GC Telefone Site Tudo bonitinho E o mais novo Que é a clínica Takahashi Macedo Que é de odontologia multidisciplinar A gente precisa até conversar sobre isso aqui Olha, eles são bárbaros, viu? O doutor Arnaldo Takahashi E o professor doutor Luiz Guilherme Eu tenho que ler, tá gente? Acho que isso é novo Doutor Luiz Guilherme Macedo Coordena um grupo de profissionais Altamente qualificados Oferecendo serviços de alta qualidade Com atendimento personalizado Em ambiente agradável e aconchegante Tudo verdade Porque eu fui lá e é verdade E está aí o... Aliás, eu estou fazendo tratamento, né? Vocês vão ver como que está E como vai ficar Olha, isso é uma coisa de louco Todo mundo vai querer Marguer, vamos voltar Nosso assunto aqui Nós paramos onde? Passamos no blog da fama, né? É, nos programas E bomba, né? Esse blog da fama O povo adora fofoca, né, menina? Gosto, gosto de saber Eu acho assim que... E como que você consegue Se fofoca toda... Toda assim, última hora Vai fazer o programa Já sabe tudo o que está acontecendo Tem que ficar buscando, né? Tem que ficar Tem que ficar sempre antenada, né? E depois dessa história lá Do modelo e tal Você parou Porque você casou Ou não? Você parou antes? Muita gente se engana Porque todo mundo fala assim Ah, você parou a carreira Porque você casou e tal Não, eu digo parou Casou não porque Não deixou Não, não por causa disso Eu digo Eu tive uma opção Eu fui lá e parei Até porque essa TV Era uma TV do Fábio Não era? De vocês dois? Sim, então Na verdade a gente idealizou A Just TV, né? E eu tive que parar Por causa da empresa Então a gente abriu a empresa A Just TV há três anos atrás Eu trabalhava como modelo E o Fábio na área de telecomunicações Então assim Eu tive que aos poucos Deixar a carreira Eu fui aos poucos Assim, eu fazia alguns trabalhos E outros Mas depois chegou um ponto Que a Just TV decolou Deu certo Então quando a empresa dá certo Isso é muito bom Então assim Deixei de fazer a carreira de modelo Para acreditar na carreira de televisão Na nossa empresa E graças a Deus deu certo Então a gente continuou trabalhando Aí que três anos E como tá É verdade Continuando trabalhando Fazendo várias parcerias Então assim Foi uma decisão minha Não foi uma decisão assim Que meu marido Não tem nada a ver Não, não é disso não Que eu conheço Já sei bem É que o pessoal acha Que você casa e acaba a sua vida Não, eu quando te perguntei De casou Eu perguntei nesse sentido mesmo Tipo Vendo você trabalhar aqui Imaginei isso Pelo contrário Se você querer trabalhar Casou ano passado Casou ano passado Morei com Eu e o Fábio Ficamos quatro anos juntos E a gente Fez até a união Mas bem bonitinha Em casamento Bem bonitinha E trabalham juntos Gente É tão bonitinho isso aqui Eles trabalham ali em cima Muito bonitinho Lindo Aí depois aconteceu Fazendo parcerias E tudo mais Aconteceu da parceria Com um grupo Hoje O Gorilhas E as outras empresas O Flávio Então hoje Nós somos em três sócios Aliás O Gorila É o e-commerce Que mais cresce É É super bacana Se vocês quiserem entrar lá Gorila.com.br Conhecer um pouquinho mais Também da empresa Que é nosso patrocinador Na verdade Meu patrocinador Eu não falei nada Gente Muito obrigada Viu Gorila Só que não pode esquecer Que é Gorila com dois Os Com dois Os Exatamente Igual o Google com dois Os O Robson O Robson está dizendo aqui Eu sou fã dela Quero mais blog da fama Cadê? Ai um beijo Robson Então está toda sexta-feira Agora no horário novo O pessoal confunde um pouco Porque estava no sábado Agora passou para sexta-feira Ao vivo Às 20h15 Obrigada pelo carinho 20h15 Olha o Roberto de São Paulo Quer saber qual é o seu maior sonho Em relação à TV Olha Está se realizando já né Mag Na verdade Eu acho assim Eu não planejo Eu não sonho muito Eu sou muito Eu sou muito pé no chão Eu trabalho Então isso foi desde a carreira Em princípio da carreira de modelo Enquanto muitas meninas sonhavam Eu sempre continuei estudando Trabalhando e tudo mais Então assim Sonhos a gente sempre tem Então assim O maior sonho mesmo É que nunca Nunca Que nunca pare Entendeu? Que a TV cresça cada vez mais E o que eu puder fazer O que eu puder E o Fábio E todos nós Em relação à TV A gente vai fazer Entendeu? Então assim O único sonho mesmo É que ela cresça Cresça bastante E que E que se realize né A gente também se realiza bastante Então já está com o sonho aí Realizado Porque ela cresce Eu vou responder algumas perguntas O povo reclama Quando não 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 Baixa aqui Às vezes eu fico preocupada em Hum O que que é isso gente? O que que é isso? Olha a pessoa Vou falar Aqui o negócio é sério A pessoa me manda uma resposta Esther eu não entendi Você mandou uma pergunta Eles tem jantar? Como jantar? Se a gente tem jantar aqui na TV Apis Agora eu vou começar a pedir isso aí Gente Parabéns Lindo demais A Esther também Vamos pra outra Mensagem Hoje possível Arrumar tempo pra namorar Quando É mesmo Olha sabe o que acontece O povo é muito novo aqui Eles tem Um negócio de um Que eles botam aqui Olha gente eu não entendo nada Você vê pra mim O que quer dizer isso aqui? Quando for miss Hoje Não é possível Arrumar tempo pra namorar Quando é miss Quando é miss Leandro Cardoso Eu acho assim Eu fui miss E namorava e tudo mais Então assim Um grande parceiro meu Foi meu namorado Entendeu na época Então assim Com certeza Se o namorado Não for um grande parceiro da miss Não tem condições de namorar A hipótese alguma Assim Não pode ser ciumento Entendeu? Eu tenho que entender Que aquilo lá é realmente um trabalho Porque assim Eu vivia mais com o meu personal Porque a gente tem um personal Que manda a gente pra academia Fica na academia com a gente Vai pra estética Vê a roupa Ele fica 24 horas Mas né Então assim Não pode haver esse ciúme Entendeu? Então eu ficava mais com ele Do que com o meu namorado E com a minha própria família Porque era em sinop Então assim Não podia nem ficar em casa Ficava de cima pra baixo Vendo as coisas do MIS E tudo mais Então assim Tem que entender Que é uma profissão Então o meu grande parceiro Foi meu namorado Então assim Ele entendendo Que hoje é o marido Que hoje é meu marido Então assim Ele entendeu na época Entendeu? E tudo isso que foi surgindo MIS Sinop Depois o MIS São Paulo Então foi por causa disso Essa parceria principalmente Com o namorado Mais do que parceria de mãe Eu acho que quando o namorado Ciumento A gente não tem condições nenhum Não, não rola Chuta que é macumba Só caixão e vela preta Meu bem Porque aí não rola mesmo Ô Magda Deixa eu te falar uma coisa Menina Quer dizer que então Você tem uma vida também De dona de casa Mais ou menos Dona de casa Depois você chega em casa Porque antes tinha aquela história Que você saia daqui correndo Que eu via pra faculdade Né? E aí acabou Você se formou Foi super bacana E agora como que é essa história De você Você não tem tempo então Pra você fazer uma comida Pra essas coisas Você não faz Claro Nem dá Se eu te falar que eu faço almoço Todo dia Você acredita? Jura? Faço almoço todos os dias Você faz almoço todos os dias Antes de você vir Todos os dias Gente, ela é chique Tem que encantar meu marido Tem que encantar meu marido Senão não tem jeito Que é o povo homem Imagina, né? Não, quer mulher Não, quer mulher Quer agradar o maridão Não, meu amor Mas mais do que você já faz também Até aí tudo bem É que é guerreira mesmo Porque olha só Criatura linda demais Né? Foi modelo O povo passa a ficar doido Atrás da criatura Porque é linda Não tem como falar que não é Agora Ainda por cima Realizada Né? Porque assim Realizada pra mim já é Porque a TV já tá aí Ela tá funcionando Cada vez ela cresce mais É o que a gente vê Então esse sonho Tá de verdade realizado E só tem que crescer mais É, só tem que trabalhar Menina, tu ainda faz almoço? Faço almoço, hein? A comida dela é boa, Fábio? Não, é boa É boa? Ai, se ele reclamar Ai, menina Eu comi bolo de chocolate Você fez, é verdade Tá vendo? É uma delícia Gente, eu trago bolo aqui Pra TV e ninguém Eu comi, ela levou lá pra cima Eu comi Ai, é tão bom Então, Malu O pessoal olha pra gente É isso que eu falo Olha pra gente Ah, não tem inteligência Não tem nada aí, né? Só tem beleza É Pelo contrário, gente Eu faço bastante Olha, eu trago bolo É verdade Tem muita essa coisa Essa ligação com a beleza aí, não é? Tem, o pessoal acha A menina bonita não é Ah, ela não é nada Ela é bonita Ela acha que existe, né? Mas tem exceções, gente Claro Mas nem tudo é Só isso que se vê, né? Tem filhos Menina Vou responder pra você É o Renato de São Paulo Renato, a gente fica doida aqui Pra eles terem filho Doida A gente olha pros dois E fica Quando é que vai ser? E quando que vai ser? Por enquanto tem uma filha, sim É, nosso A Melzinha A Mel A Mel é linda demais A Mel é a filha A nossa única filha Já tá ótimo Já Não, gente Não, vai Respondendo Não tenho filhos Mas pretendemos ter com certeza Logo mais aí Tá bom, Renato? Nossa, imagina Como é que esse povo Não vai ficar com filhos Gente, meu pai Você vê Tem que ter tempo Pra ter filho também Então, né? A gente tenta Olha que lindo Daniel Blanco Mag, pela sua experiência De sucesso em sua vida O sucesso é você sempre se aperfeiçoar E sempre enfrentar desafios Sempre buscar novas tecnologias Sempre buscar novas novidades Ou seja, nunca parar Então, não adianta falar Minha empresa tá ótima Para por aqui É igual modelo Ah, tô ótima Não preciso Não preciso me cuidar Não preciso fazer mais nada E muito pelo contrário Pra manter O difícil O difícil não é nem conquistar Isso é básico, né? Já é complicado O difícil mesmo é manter Então, eu acho que o segredo É você saber manter Sabendo manter O sucesso vem automaticamente Ah, e trabalhar A gente tem que trabalhar Não tem outro jeito A gente tem que trabalhar Ficar antenado aí Nas coisas novas Que é o que eu vejo Há mais tempo Tô lá trabalhando Ver o que é novo O que é novo O Fábio também É uma parceria bacana Deles dois Bom, e o José aqui Também concordo, viu José? O povo todo concorda Linda ela Qual é o mesmo nome dela? Obrigada, José Mas não me... Ó, tem a pílula Mag Mag é mais fácil, né? Mag é Magred Se alguém, ó Por aí no mundo Existe uma Magred Me fale Porque não conheço ninguém Com o mesmo nome que eu Diferente, né? E o sobrenome Magred Não, o sobrenome é único Blanco, agora casada, né? Roxo Roxo Que lindo Ô Mag, então Quer dizer que você faz comida Até aí, tudo bem? Tá maravilha? E aí você, de vez em quando Vai passear lá pra sua cidade Que eu já vi Sua mãe é lindíssima, né? Eu vi no casamento Não acho que ela é minha irmã, né? Nossa, a família é toda linda Só tem um irmão que eu não acho muito bonito não Que é o Fernando Que é o que trabalha ali Que ele não acha muito bonito não Mas seu irmão gêmeo Sua mãe Meninos lindos, né? Que galera bonita, gente Ciúme do marido Não tem Você já contou que não tem ciúme Mas vai falar a verdade Um pouquinho Se ele tivesse Que ele ia falar que eu sou A pessoa mais ciumenta do mundo Você acredita? Ele ia falar que você é Ele ia falar que eu sou muito ciumenta Eu falo Nossa, eu acho que não sou não Eu cuido do que é meu Tá bom? Mas ele também é ciumento Ele tem um pouquinho Ele não é nenhum doente Nenhum chato Não, não Não é Mas é que há muita gente Entrando aqui e falando que você é bonita também Vamos combinar que a pessoa Tem que ter bastante paciência Não, mas ele é aquele ciúme gostoso Eu acho que no casamento Precisa ter o ciúme Eu acho que agrada um ao outro Sim, claro Tem que ter uma coisinha A gente acha que não existe mais o amor E tudo mais Mas acho que existindo Compreensão, respeito Entendeu? E o ciúme básico Aí não tem problema algum Agora quando é muito doentinho Mas o Fábio não é não Imagina, me conhece já Não, não é não Já fez uma brincadeira aqui, não foi? Foi Eu não podia falar que era bonita não Queria falar que não sei o que Não posso falar que eu sou solteira Ah, eu não posso falar solteira Você acha que ia falar que eu sou solteira? Não tem como A aliança aqui E grande, né? Vamos combinar Ô, Marguerde Quer dizer que então esse filho Você acha que só para ano que vem Para daqui, né? Acho que ano que vem Mais um tempo Então vamos aproveitar nosso tempinho Para a gente falar um pouquinho agora Desse instrumento seu de sucesso Quer dizer, um deles, né? Porque você se formou E isso é muito bacana, né? Você veio de lá estudando Estudando, se formou agora Esse ano Eu vi a Marga de Louca aqui Com a história da tese Ah, era ótimo Com o computador desesperado Se formou As novidades da Just TV O que a gente pode contar Aproveitando esse espaço aí De novo Das coisas novas Que tem na Just TV Então, como eu via falando A gente sempre tenta Se aperfeiçoar, né? Nunca O Fábio sempre Na parte dele, né? Na área técnica Eu sempre na parte de produção E agora a gente está Fazendo uma reformulação Aí na parte do marketing, né? Que junto com o Daniel Vai com certeza Ajudar bastante Assim, eu acho que Abrindo parcerias, entendeu? Abrindo portas Para grandes parcerias Mas com certeza Em 2011 Vai vir bastante novidades Aí, se Deus quiser Porque trabalhando A gente está Bastante para isso Então, vamos falar De algumas parcerias Que a Just TV tem Que muita gente não sabe Não é? Tem a parceria do YouTube Tem a parceria do Google Mas eles vão pensar Assim, a parceria do YouTube Que todo mundo tem Não é? Não, não É uma parceria diferente Tem umas coisas diferentes Assim, da parceria de Just TV Com o YouTube Orkut Você vai lá Naqueles aplicativos E entra lá Tem Just TV Você assiste mais rápido Pessoal, todo brasile antigo Que é o programa daqui Todo entra lá naquele, né? É, você aplica Dentro do seu Orkut, né? Aí você assiste a Just Igual a Microsoft Igual a Microsoft A gente está no Windows Vista agora Então, todos os computadores Que vêm com o Media Center Acaba assistindo lá No canal Mais TVs Nos encontra lá De Just TV Está lá também Está lá também Tem mais Com as empresas aqui do grupo Com o Gorila Contact Net Joktronix São quatro empresas? Quatro empresas É, Gorila Que é um e-commerce Gente, se vocês quiserem comprar Olha, TV Eletrônico Tudo lá no Gorila Põe lá, ó www.gorilacomdoisossos.com.br Exatamente Né? Que são sócios, né? São nossos sócios e tal Então, a TV Na verdade, cada vez cresce mais Ela não vai falar mesmo As novidades para 2011 Esquece, né? Eu já até tentei Mas vai rolar mesmo Não, tem programas novos Sempre acontecem, né? Tem programas aí para estrear Ainda esse mês Até final do ano Muita coisa Muitos programas novos Mas ano que vem Bastantes programas novos E bem interessantes Bem legais E o que eu acho bacana Aqui da TV Na verdade É a coisa Da satisfação das pessoas Que vêm para fazer O programa, né? Eu acho assim Porque rola uma amizade A gente teve desde o início Eu e o Fábio O Web TV Há três anos atrás Ainda não era muita novidade Hoje já não Já se fala nas escolas Nas faculdades Muita gente nos procura E por estar sendo sempre Uma das primeiras No Google Você pode perceber isso Então, assim É um crescimento Que é o futuro A gente fala E nossa ideia Sempre foi abrir espaço Para programas independentes Porque a grande emissora Ela não abre esse espaço Sim, não abre E tem muita ideia bacana Que vem de estudante Inclusive de rádio e TV De jornalismo Estudantes nesse segmento Que são projetos super bacanas E que a gente Acaba postando junto com eles Então a Dias TV Está aí para abrir portas Para esses novos projetos Como existem vários Aqui na Dias TV Vários programas Que as pessoas Antigamente estavam estudando Entendeu? E a gente entraram aqui Apresentando Estudando E se formaram Então tem o programa Deles independentes Fazem muito sucesso Fazem o seu programa Com profissionalismo Assim inacreditável Entendeu? E são bem vistos No que eles fazem Então assim Eu acho que é super importante A ideia da Dias TV Sempre foi essa É, não tem como Eu falo E é verdade As pessoas sabem A Dias TV Ela é hoje A maior TV É a maior web TV Você não pode falar Você não pode falar não Mas eu posso falar Eu posso falar É o que eu escuto Você entra lá Vai lá Google Web TV Está lá no primeiro lugar O que a gente vai fazer? É, que bom para a gente Marguerite Eu vou ter que me despedir Porque o povo já me olha Isso aqui também não está funcionando A raiva disso Eu não quero reclamar mais Eu já falei que vai ser tudo diferente Na minha vida Eu não vou falar mais de hora Não vou falar mais de nada Mas dá Ó, Nil Eu vou ter que passar as perguntas para ela Marguerite, muito obrigada Por você ter aceitado o convite Que eu já estou um tempão aí pedindo E... Bom Blog da fama, né? Vamos repetir? Você está toda sexta-feira Às 20h15 Às 20h15 Está lá com o Nil Quem mais? E a Eliana Calado É, Eliana Calado Eu sempre esqueço De ser menina, gente Bom, tem novidade Esqueço tudo Um beijo para vocês Muito obrigada pela audiência E até semana que vem Beijo, queridos